Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então pro Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então é Natal E o ano novo também E seja feliz quem Souberam que é o bem Aleluia e do novo 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 O ano termina e nasce outra vez Virá, China, Narasave, Puroa É Natal É Natal É Natal So this is Christmas And what have you done Another year over And a new one just begun And so this is Christmas I hope you have found The near and the dear one The old and the young A very merry Christmas And a happy new year Let's hope it's a good one Without any fear And so this is Christmas For weak and for strong For rich and for poor The world is so wrong And so happy Christmas For black and for white For yellow and red ones Let's stop all the fight A very merry Christmas And a happy new year Let's hope it's a good one Without any fear So this is Christmas And what have we done Another year over And a new one just begun And so happy Christmas We hope you have found The near and the dear one The near and the dear one The old and the young A very merry Christmas And a happy new year Let's hope it's a good one We hope it's a good one Without any fear War is over War is over If you want it War is over War is over War is over Happy Christmas War is over Este ano Quero paz No meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê amor O tempo passa E com ele caminhamos Todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Vão ficar Acaso que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê amor O tempo passa E com ele caminhamos Todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Oh, marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Todo dia nasce Todo dia nasce Novo em cada amanhecer Oh, marcas do que se foi